Quando ele pisca o pitelo, ele grita, ô garoto Levanta de manhãzinha pra preparar seu roteiro Senta na beira de um rio e pesca o dia inteiro Ele só fala a verdade, meu amigo não se queixe Ele é um pescador que quer bravar e não perde o peixe Caboclo abençoado, valente e trabalhador Pois além de tudo isso, também é apresentador De um programa conhecido, reino e meio de região São dicas de pescador Beleza do rio Paraná, ô Ê bichinha que puta O garoto tá dando sorte aqui pra mim, gente, ó Mais uma Piracanjuba Hoje, agora pela manhã, não tá muito quente O sol tá castigando bastante Nós já estivemos aqui na Argentina por diversas vezes Já gravamos vários programas, né? E já estivemos na situação de muita chuva Muito vento, muito frio, né? E hoje, particularmente, tá um dia muito quente Acima de 30 graus a temperatura Muito quente, muito quente Então, uma dica que eu quero dar pra vocês aí Não esqueça o protetor solar, né? Além de todo o aparato, buff, óculos, né? Roupa apropriada pra pesca Eu estou usando Eu disse pra vocês no começo do programa Que hoje a pesca era uma pesca com estilo Exatamente porque eu tô usando um chapéu Primeira vez que eu uso chapéu aí, gente, né? Metido esse cara aí Hummm E... Eu vou até pedir pro nosso telegrafista aqui Dar um close nesse chapéu lateral assim Olha que chapéu chique Chique demais Olha só que chapéu lindo Realmente E ainda dá pra você adquirir esse chapéu aqui Olha que legal É só mandar mensagem nesse WhatsApp que tá aqui Carlão, quero comprar esse chapéu Manda aí pra você onde você estiver Tá bom? Ele... A vantagem do chapéu é que ele é maior Então ele tem uma cobertura maior, né? O boné já é mais aqui assim Então a orelha, o pescoço fica de fora Então o chapéu... Olha só Protege demais, né? Então... Sempre pesquei com chapéu de paia Sabe aquele... Paeta Aquele chapéu caipira mesmo, né? Então... Agora eu tô usando esse chapéu aqui O chapéu com a logo marca do programa Dica de Pescador Se vocês quiserem adquirir É só ligar no WhatsApp aí E eu mando pra vocês aonde vocês quiserem Tá bom? E... Tem que proteger mesmo, pessoal Do sol que não tá fácil Então a gente só tá no começo do programa O Aron não pegou o peixe de leira Mas vai pegar E eu tenho certeza que vai ser grande E aí eu quero ver a alegria do garoto Tá certo? Vocês estão no Dicas do Pescador Com esse caipira aqui O Pansieri Vem com o Pescador Vem com o Pescador Vem com o Pesador Vem com o Pesador Tchau.